Olá, tudo bem com você? Notícias do Bem de hoje está começando e a gente vai mostrar como foi o lançamento oficial do livro Saúde Mental e Espiritualidade que aconteceu no último domingo aqui na igreja presbiteriana de Pinheiros. Confira. A fila estava grande para quem adquiriu o livro. A Lídia está passando por um momento de depressão e acredita que com a obra vai passar dessa. Porque estou atravessando um momento depressivo e eu estou achando o tema que vai vir a calhar com o que eu estou sentindo no momento e foi uma oportunidade que acho que Deus já colocou na minha vida para que a minha cura venha mais rápido ainda. A Mari Nildes veio de Salvador, na Bahia, e aproveitou para garantir o autógrafo e fazer uma foto. Olha, eu já acompanho a IBPPV, acompanho o pastor Hernandes, o pastor Arival e vim de Salvador e hoje vim para o culto e vi esse anúncio desse livro e resolvi ler, que me interessa no assunto, tenho interesse. E o que você espera encontrar no livro? Bem, eu espero encontrar, além da instrução científica do psiquiatra, também a instrução na palavra de Deus. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental se sente angustiado, desesperado e incapacitado. A demora para iniciar o tratamento, além de comprometer o resultado, coloca em risco a vida do paciente. Especialistas afirmam que essa demora se deve principalmente à falta de informação e à desesperança, mesmo numa época de tanto acesso à informação. Produzido com base científica e bíblica, saúde mental e espiritualidade pretende trazer informações para contribuir no conhecimento dessas doenças. Esse livro é um manual, então ele é escrito para que você leia, consiga se identificar de alguma forma com os sintomas e que você possa em seguida procurar um profissional que possa diagnosticar adequadamente, possa fazer um tratamento, porque a gente sabe que a saúde mental hoje é uma prioridade para todos nós e para a igreja presbiteriana de Pinheiros também. Então a gente precisa com urgência desse cuidado. A saúde mental é um tema que precisa ser cada vez mais estudado dentro das igrejas. A parte médica eu não entrei, mas eu creio que para tratar desse assunto a gente precisa ter uma visão da antropologia bíblica. Então eu explico à luz da palavra de Deus a natureza do homem, certo? A sua complexidade, etc. E ao mesmo tempo, o outro capítulo eu trato de que deve haver parceria entre a ciência e a fé, porque todos, tanto a fé quanto a ciência, têm a mesma origem, que é Deus. Agora o senhor acha que esse assunto precisa ser debatido ainda mais nas igrejas? Será estudado ainda mais? Eu acho que sim, né? Eu acho que nós estamos aí hoje vivendo um tipo de epidemia de transtornos mentais. Tratar com serenidade, cuidar das pessoas. As pessoas que estão enfrentando esses transtornos, elas precisam ser amadas e cuidadas. Então essa é a minha visão. O livro já está disponível no site, na livraria da Editora Ezion. O livro está disponível tanto na nossa livraria, aqui na igreja, também no nosso site, editoresion.com.br. E comprando esse livro você contribui com missões. 100% do lucro da Editora Ezion é destinado à Junta Missionária de Pinheiros e apoia diversos projetos missionários. Então pronto, está aqui para você. Saúde mental e espiritualidade. Entre agora no site, editoresion.com.br. Adquira mais este lançamento da Editora Ezion. Extremamente importante, né? Não deixe de ter esse livro na sua biblioteca. Com certeza vale a pena, dê de presente também. Confira agora os outros destaques do programa desta quarta-feira, dia 5 de outubro. Preço médio do etanol cai em 21 estados e no Distrito Federal. Índice de confiança empresarial sobe 0,8 pontos em agosto. Fique com a gente. O Notícias do Bem está no ar. Notícias do Bem já está começando, né? Já começou. E que bom que você está com a gente aqui acompanhando a nossa programação. Seja muito bem-vindo, você que estava com a gente nas lives durante a manhã. Você que estava acompanhando a nossa programação da manhã. Você que assistiu aí o Vitor Quevedo e o nosso Palavra e Viola. Que bacana. Você que esteve com a gente no Vida Devocional, no Tudo Mais. Só coisa boa para você aqui na nossa IPP TV. Seja bem-vindo. Você que também está chegando agora nas nossas lives. É muito bom poder contar com a sua companhia. Muito bom poder contar com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Mesmo recado para você também que está com a gente nas rádios parceiras. Está nos ouvindo pela rádio Rumo ao Sertão de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Para todo o Brasil, para todo o mundo. Você que está nos ouvindo também pela Rádio Pinheiros. Que bom poder contar com a sua companhia. A gente tem muita notícia boa preparada para você. Vamos começar, né? O preço médio do etanol hidratado caiu em 21 estados e no Distrito Federal, de acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o país, o custo do combustível recuou 1,75% em relação à semana anterior. Foi de R$ 3,43 para R$ 3,37 o litro em média. Aqui em São Paulo, o principal estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, nessa pesquisa da ANP, a cotação média caiu 1,23% na semana. Então o preço do litro do etanol fechou em R$ 3,21. E hoje você continua acompanhando com a gente a nossa série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo e os títulos da seleção brasileira. É hora de falar do tricampeonato, em 1970, no México. Confira um trechinho do que vem por aí no Notícias do Bem. Pela nona vez, o Brasil disputava mais uma Copa do Mundo. Classificada em primeiro nas eliminatórias, o grupo do Brasil era composto pela atual campeã Inglaterra, Romênia e a tão conhecida Tchecoslováquia. Naquela edição, o Brasil possuía um esquadrão, o chamado time de 70, eleito pela revista World Soccer, a melhor seleção de todos os tempos. Jogadores como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, compunham aquele time. Na fase de grupos, diferente das outras edições, o Brasil venceu todos os jogos. Mas, não foi tão fácil assim. Na primeira partida, contra os tchecoslovacos, o Brasil saiu atrás e teve que virar o placar. Este jogo ficou marcado por um lance que ficaria conhecido como o gol que o Pelé não fez, o famoso chute do meio de campo. A seleção ainda venceria as duas outras partidas restantes e se classificaria para as quartas de final contra o Peru. Passando fácil pelos peruanos, o Brasil enfrentaria o Uruguai, equipe na qual havia perdido em 1950, aqui mesmo no Brasil. Mas, de virada, o Brasil venceu e foi a final mais uma vez, contra a Itália. Abriu, esse é Tostão, levantou a cabeça, devolveu para o Conto Aldo! Gol do Brasil! Tostão enfia, Jairzinho apostou a corrida, matou-se assim com o Jair, bateu! Gol do Brasil! Acompanha o Binha, Pelé, segura, ajeita, rola, riva! Gol do Brasil! No estádio Asteca, no dia 21 de junho, mais de 107 mil pessoas estavam presentes para acompanhar o grande evento. Detalhe para essa final é a transmissão, onde pela primeira vez na história, a televisão transmitiu uma partida de futebol em cores. E, na partida, o Brasil venceu os italianos por 4x1, com o último gol do capitão, Carlos Alberto Torres. Num passe de Pelé, uma pancada do lateral direito estufou as redes. Bola entregue na direção de Clodoaldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde-amarela! Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Salim, correu, Carlinga, tirou, gol! Gol! Após esse jogo, o Brasil se sagrou a primeira seleção tricampeã mundial de futebol. Por esse feito, o país ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, como estipulado pelas regras da FIFA. Zagallo se tornou a primeira pessoa campeã como jogador e técnico. E Pelé era o primeiro atleta e único, até os dias de hoje, a vencer três edições do torneio. É, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você, com mais informações a respeito do Tri de 70. A gente já está, né? A Copa do Mundo está chegando em novembro, tem Copa do Mundo mais uma vez. E a gente segue com informações, o índice de confiança empresarial medido pela Fundação Getúlio Vargas subiu 0,8 pontos de agosto para setembro desse ano. O repórter Matheus Santos está ao vivo com a gente aqui no Notícias do Bem dessa quarta, vai trazer mais informações a respeito desse assunto ao vivo para a gente. Oi, Matheus, seja bem-vindo. Exato, de volta. E os trabalhadores que aderirem ao saque aniversário já podem fazer a retirada de valores. E olha só, o prazo vai até o dia 30 de dezembro. O saque é opcional aos colaboradores e quem estiver interessado em aderir precisa informar a Caixa Econômica responsável pelos pagamentos. Quem preferir manter o saque rescisão, modalidade tradicional do FGTS, não precisa fazer nenhum comunicado. O saque aniversário fica disponível por três meses a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador. Portanto, além dos aniversariantes desse mês, podem fazer o saque nesse período os nascidos em agosto e também setembro. Caso o saque não seja realizado até a data, a quantia retorna automaticamente ao Fundo de Garantia do Trabalhador. Apenas neste ano, segundo o levantamento do canal FGTS, mais de 15 milhões de trabalhadores aderiram ao saque aniversário entre janeiro e agosto, com um valor disponibilizado superando R$ 8 bilhões. Mais informações, então, no portal da Caixa e também nos aplicativos Caixa Tem e FGTS. Querendo, volto com você aí no estúdio. Deu uma confusãozinha aqui de informações. O Matheus trouxe para a gente as informações do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que já foi liberado pela Caixa Econômica Federal em outubro, tá bom? Então, assim, você que é nascido em outubro já tem as informações, já teve as informações aí a respeito da liberação do seu FGTS. E como a gente vem falando nos últimos dias aqui no Notícias do Bem, o número de idosos vem crescendo cada vez mais no Brasil. Com isso, cresce também a conscientização sobre os cuidados relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida dessa população. O aumento da idade gera maior possibilidade de desenvolvimento de lesões articulares degenerativas, como a artrose ou a osteoporose, que é a perda de massa óssea, aumentando o risco de fraturas. Por outro lado, cada vez mais idosos também praticam atividades físicas com bons resultados, para o corpo. Mas isso também aumenta o índice de lesões ortopédicas. Quem vai estar com a gente ao vivo no Notícias do Bem, daqui a pouquinho, para falar ao vivo sobre esse assunto, é o professor de Educação Física, Iago Vinícius. Você pode interagir com a gente, deixe a sua mensagem, ou deixe aí a sua participação no chat do nosso canal, né? Faça o seu comentário, diga de onde você está falando, como é que está o seu dia, como é que está a sua quarta-feira. Chegamos no meio da semana, né? Deixe o seu bom dia, o seu boa tarde. Aproveite para falar também como é que está o tempo aí na sua região, está calor, não está calor, enfim, fique à vontade. Esse espaço é todo seu aqui no Notícias do Bem, a gente conta com a sua participação, inclusive com sugestão de pauta, né? Que assunto você quer ver aqui com a gente? Fique à vontade, contamos com a sua participação, então. E a gente segue. Já estamos no mês de outubro, né? Então a gente já está em mais um outubro rosa. Um dos movimentos de saúde mais bem-sucedidos do mundo. Há mais de 30 anos, ele alerta sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Mas quem está ao vivo já com a gente aqui no Notícias do Bem, para falar sobre esse assunto, é a médica mastologista e ginecologista, doutora Priscila Beatriz. Doutora, seja bem-vinda ao Notícias do Bem, prazer em recebê-la. Obrigado pela disponibilidade em nos atender aqui hoje. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu que agradeço o convite. E só aí a disposição para esclarecer as dúvidas aí que vocês têm ou que a audiência tenha. Bacana. Doutora, primeiro assim, eu queria falar a respeito do outubro rosa, porque como nós já dissemos aqui, né? São mais de 30 anos de campanha. E uma campanha que vem, a gente percebe, né? Que a cada ano os resultados são melhores, né? Isso prova que a conscientização realmente é fundamental, né? Sim, com certeza. O outubro rosa é um movimento muito forte mesmo. Eu gosto de contar a história, que é uma história de amor, né? Porque o outubro rosa surgiu como um movimento de uma fundação chamada Susan de Comen. A Susan foi uma mulher que teve câncer de mama muito jovem, com 33 anos. E ela acabou falecendo. E a irmã dela prometeu que faria de tudo para tentar ajudar a encontrar a cura para o câncer de mama. E então, essa fundação começou a promover corridas pela cura do câncer de mama. E em 1990, na primeira corrida de Nova York, eles distribuíram lacinhos rosa para as participantes da corrida. E isso foi ganhando força. Foi um movimento que foi se espalhando nas outras corridas, como eles vão se distribuir também. E começou-se a iluminar os grandes monumentos famosos no mundo, na cor rosa. Então, esse movimento foi ganhando o mundo, né? Então, hoje em dia, outubro rosa, em qualquer lugar do mundo que você falar, as pessoas sabem o que é, né? E o câncer de mama, assim, é uma doença que acomete muito as mulheres, né? O câncer que mais acomete as mulheres. Então, é o primeiro em mortalidade também. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente quer descobrir bem cedo para ter maior chance de cura. Certo. E cada vez mais mulheres têm se atentado a isso, e ao mesmo tempo têm tido acesso a esses exames que são tão importantes? Porque a gente tem uma questão também que precisa ser intensificada, ou precisa ser vista, que é a questão do acesso, né? De todas as mulheres a esses exames. Sim. É, assim, a gente tem tido cada vez mais aderência, né? Porque as pessoas ouvem falar, então, até tem algumas mulheres que falam que se sentem até angustiadas, porque se fala tanto de câncer de mama no mês de outubro, que elas ficam com medo. A gente, infelizmente, ainda tem muita discrepância entre quem depende da saúde pública e quem depende da saúde privada, de convênio, né? Então, por exemplo, a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, é que seja realizada a mamografia anual a partir dos 40 anos. E, assim, sem data para parar. Até que a mulher tenha aí uma expectativa de vida aí de 5 anos, continua fazendo. Só que o Ministério da Saúde recomenda a mamografia a cada 2 anos, entre os 50 e os 69 anos. Então, assim, a gente ainda tem essa discrepância, infelizmente, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia tem tentado brigar para convencer, né? Que o SUS também forneça. Tá certo. E aí, doutora, qual é a orientação, então, ideal para as mulheres? É que elas façam esses exames anualmente, é isso mesmo? Sim, a recomendação atual, assim, para quem não tem nenhum histórico familiar que aumente o risco de câncer de mama, então, para a mulher, para a população geral, é a realização da mamografia uma vez por ano a partir dos 40 anos. O autoexame, né, que é algo que se falava muito antigamente, tinha muitas propagandas, hoje em dia já não tem tanto, porque a gente recomenda o autoexame das mamas, sim, para todas as mulheres, para que a mulher se conheça, saiba como que é a sua mama, né, e consiga perceber pequenas alterações. Só que pensando em, realmente, prevenção, em descobrir o câncer de mama mais cedo, a mamografia é mais importante, porque ela consegue detectar lesões muito pequenas, antes delas serem palpáveis. O que a gente só detecta no toque, já são nódulos maiores que um centímetro, então, a gente quer detectar coisinhas microscópicas. Então, o importante, realmente, é fazer esse exame de mamografia todos os anos, né? As mulheres, a partir de que idade, doutor? Tem uma idade para que isso comece? Mulheres que têm casos de câncer de mama na família, precisam começar antes? Qual é a orientação? A idade recomendada para quem não tem caso, para a população geral, é 40 anos. Para quem tem casos na família, aí vai depender, né, porque se são parentes de primeiro grau ou não. Então, o histórico que é mais importante para a gente, que a gente fica mais de olho aberto de poder estar relacionado a alguma mutação genética na família, são parentes de primeiro grau, que são pais, irmãos ou filhos, com câncer de mama antes dos 50 anos. Então, caso tenha algum caso na família, às vezes tem assim, ah, e a avó teve câncer com 70 anos. Isso não aumenta o risco daquela mulher, porque a avó já é parente de segundo grau, e quanto mais idosa a mulher, mais chance ela tem de ter câncer de mama. Agora, se é no caso de uma mulher jovem, a gente fica um pouco mais preocupada. Então, assim, em linhas gerais, caso a idade que a mulher deve começar esse rastreamento, seria 10 anos antes da idade que a mulher mais jovem teve câncer na família. Então, vamos supor que a mãe da mulher teve câncer de mama aos 42. Ela deve começar a fazer esse acompanhamento com o mastologista aos 32, que seria 10 anos antes da idade que a mãe teve o câncer de mama. Perfeito. E, doutora, fica óbvio, né, assim, o que a gente sempre reforça, né, quanto mais cedo for identificada a doença, mais chances de cura. Sim, isso é uma coisa que a gente bate muito, muito na tecla, né, quanto antes for descoberto, maiores as chances de cura. Inclusive, assim, a mamografia, os estudos mostram que ele reduz, que ela leva à redução de até 30% da mortalidade por câncer de mama. Porque eu consigo descobrir lesãozinha tão pequenininha que eu já faço um tratamento menor, menos complexo e tenho muito maior chance de descobrir, de levar a paciente à cura. E, por mais tempo a gente descobre, os casos podem efetivamente ficar piores, né, doutora? É preciso lembrar que, assim, apesar de toda a evolução científica que nós tivemos, todo o avanço da medicina em relação ao tratamento de câncer, ainda é uma doença muito grave, então, por isso, a prevenção precisa ser feita de maneira responsável, né? Sim, com certeza. Quanto mais avançado o tumor é descoberto, então, o tumor maior, que às vezes já tem a doença na axila, né, que o câncer de mama, ele pode ir para a axila, não é que não seja possível curar, mas é mais difícil, né, e às vezes são tratamentos mais complexos, que envolvem quimioterapia, cirurgias maiores, muitas vezes é preciso a retirada da mama, então, tumores menores que são descobertos mais cedo, cirurgias menores, geralmente, tratamentos menos complexos e chance maior de cura. Tumores maiores, mais avançados, chance de cura menor e um tratamento um pouco mais complexo também. Então, e assim, importantíssimo, né, muitas mulheres às vezes pensam, ah, eu já faço o autoexame, eu palpo, eu não sinto nada, então eu tô livre, eu não preciso fazer mais nada. E não, o autoexame, ele não exclui que a mamografia seja realizada, justamente pelo que eu já falei, né, a gente descobre coisinhas microscópicas na mamografia. Existe alguma forma de prevenção ao câncer de mama? Existe uma linha que diz que as mulheres que amamentam têm menos chances? Isso é mito? Isso é verdade? As mulheres podem fazer alguma coisa para evitar o câncer de mama no seu dia a dia? Sim, sim. A gente fala assim, o câncer de mama é uma doença multifatorial, então não existe uma causa única. Existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. Entre os modificáveis, são coisas que a gente pode fazer alguma coisa. Então, não fumar, consumir o mínimo possível de bebidas alcoólicas, evitar a obesidade, porque essas coisas aumentam o risco de câncer de mama, né, então bebida alcoólica, cigarro, obesidade. A prática de atividade física também ajuda a reduzir o risco de câncer de mama. E existem os fatores, e a amamentação, né, que conforme você disse, mulheres que têm uma gestação, que chega até o final e que amamentam, elas têm um fator protetor para o câncer de mama. Quem menstrua mais cedo é um fator de risco para câncer de mama. E quem entra na menopausa mais tarde também, porque essa mulher, ela está por mais tempo sob a ação do hormônio estrogênio. Então, quanto mais ela tem ação do hormônio, ela acaba tendo um risco um pouco aumentado do câncer de mama. Mas pensando em proteção, atividade física, uma alimentação saudável, não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas. Ah, esse tripé, né, de evitar a bebida, de evitar o cigarro, de fazer atividade física, enfim, ele serve basicamente para a nossa saúde como um todo, né, doutora? Alimentação, tem alguma indicação de alimentação também, ou não? Sim, assim, em linhas gerais, aquela coisa de descascar mais e desembalar menos, né, então, alimentação mais balanceada, baseada mesmo em legumes, vegetais e carnes, evitar os industrializados, farinhas brancas, açúcar, são coisas que farinha branca e açúcar devem ser evitados e evitar, e evitar não, e ter uma alimentação mais saudável, baseada mais em coisas naturais. Eu já disse também, né, obesidade também pode ser um fator de risco, então, alimentação saudável, né, uma alimentação equilibrada, com certeza ajuda a manter também o corpo em forma. Então, doutora, eu queria que a senhora deixasse seus contatos, quem quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho, dicas também, a gente sabe que hoje as redes sociais são importantes, né, são vitrines, para que possam ser dadas informações a respeito das doenças, e a respeito do trabalho que vocês desenvolvem, deixe as suas redes com a gente, doutora. Sim, bom, eu tenho o, que é 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 o, no final. Então, arroba doutora Priscila Beatriz, eu deixo lá bastante dicas de, de mastologia, de ginecologia, e lá tem o contato também do, do meu consultório, e muito obrigado pelo, muito obrigada pelo convite, e mulheres, vamos, vamos nos ajudar, hein, se você está na idade aí de já fazer mamografia anual, faça seus exames, lembra aí sua, sua irmã, sua mãe, suas amigas, vamos lutar juntas aí contra essa doença. A tela e os contatos, né, doutora Priscila Beatriz, com Z no final, você pode entrar em contato com a doutora, vai ter mais informações com toda certeza. Doutora Priscila, obrigado pelas informações, foi um prazer recebê-la aqui no Notícias do Bem, viu, volte sempre. Muito obrigada pelo convite, viu, boa semana pra vocês, tchau, tchau. Ok, muito obrigado. E a médica mastologista e ginecologista, doutora Priscila Beatriz, conversando com a gente aqui no Notícias do Bem, a respeito do outubro rosa, sempre vale, né, esse alerta com toda certeza. E agora, é hora de mais uma dica da nossa editora Ezion. Vamos conhecer mais a respeito do livro Somente Pela Graça, escrito por Charles Spurgeon. Confira. Somente Pela Graça de Charles Spurgeon é o mais novo lançamento da editora Ezion. É muito comum encontrarmos crentes que amam a Cristo, mesmo sem ter a clareza da salvação pela graça. Com isso, eles também não conseguem compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Neste livro, Spurgeon mostra que tudo o que precisamos fazer é apresentar o Evangelho de forma clara e acessível. E o poder de Deus fará seu trabalho na salvação do indivíduo. Em Somente Pela Graça, ele apresenta o plano da salvação de modo simples, sem deixar de abordar com profundidade aspectos essenciais, como a queda da nossa capacidade de sermos salvos por meios próprios, a salvação pela graça por meio da fé que conduz ao arrependimento, a regeneração operada em nós pelo Espírito Santo, a justificação que vem pela fé somente em Cristo, a nossa libertação pela cruz das garras do pecado e a preservação divina que nos capacita a perseverar até o fim. Visite a Livraria Ezion na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou acesse agora mesmo o site www.editoresion.com.br e adquira o livro Somente Pela Graça. Ezion, a sua editora missionária. E olha só, além desse Somente Pela Graça, de Charles Spurgeon e a Livraria Editora Ezion vai estar lançando nesse fim de semana mais uma obra do Spurgeon, tá bom? Amanhã a gente vai mostrar pra você, vamos falar mais a respeito desse livro. Amanhã a gente vai trazer mais informações pra você, mas tem mais um lançamento do Spurgeon nesse fim de semana aqui pela nossa Livraria e Editora Ezion. O site tá aqui pra você, www.editoresion.com.br Entre lá, além de todos os lançamentos, além dos pré-lançamentos, você já sabe, né, tem bíblias de estudo, tem material infantil, tem material, tem materiais pra devocionais, enfim, se você precisa fazer sua devocional, tem materiais lá, tem estudos indutivos. Só coisa boa pra você, lembrando que toda a renda da Livraria e Editora Ezion vai pros trabalhos da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então, www.editoresion.com.br você vai ter literatura cristã de qualidade, vai ter acesso a tudo isso, e ainda vai estar ajudando com a obra missionária. É hora da previsão do tempo. Raquel dos Santos tá aqui com a gente já nos estúdios do Notícias do Bem, a gente tá até meio disparcerado hoje, porque a Raquel tá com uma camisa mais fresquinha. Tá mais primavera. Tá mais primavera, eu resolvi botar um blazer hoje, sei lá porquê, mas sim, achei que ia ficar melhor com essa camisa aqui, e vamos lá. Eu gostei. É, fazer uma composição diferente aqui. E aí, Raquel, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, querido. Boa tarde pra você que tá ligado aqui no Notícias. E tem formação de frente fria lá no sul, por conta de uma área de baixa pressão, que deve trazer bastante chuva pra gente aqui nos próximos dias. Eu já estou preparado. E os meteorologistas estão falando em uma primavera, com temperaturas mais amenas por aqui. Pois é, pelo menos o começo da primavera já foi de temperaturas baixas, né? Vamos ver como é que fica essa primavera daqui pra frente. Por conta da quantidade de chuva também esperada aí pros próximos dias. Pois é. Vamos começar com o sudeste-sul? Vamos lá? Vamos lá, vamos para as informações do tempo. As temperaturas continuam amenas e chove em boa parte da região sudeste nessa quinta-feira. A frente fria continua avançando e tem possibilidade de queda de granizo. Já no sul, a circulação dos ventos deixa as nuvens carregadas e chove em algumas áreas. Aqui em São Paulo vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Já em Macaé, no Rio de Janeiro, vai ter sol com algumas nuvens durante o dia e noite com pouca nebulosidade. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Videira, Santa Catarina, chove durante o dia e à noite. Mínima de 16 e máxima de 21 graus. Muito bem. Tempo passado a limpo. Daqui a pouco você vai trazer pra gente centro-oeste, norte e nordeste. Mas agora é hora de interatividade. Quem tá com a gente acompanhando aí o nosso Notícias do Bem? Vamos ver? Olha, a Josi disse que sofre com ansiedade e que já quer o livro dela. Olha, já entra aí. Editora zion.com.br já encomenda o seu. Chega rapidinho. E a Delva também está dando boa tarde pra gente. Aparecida Parra está contando que em São Bernardo do Campo, sol aparecendo agora e está bem gostoso o clima por lá. Verdade, o solzinho também tá aparecendo aqui em São Paulo. Tá gostosa a temperatura hoje aqui. E amanhã deve continuar assim, mas ela deve subir um pouquinho e contribuir pra chuva que tá por vir. A chuva vai chegar provavelmente na quinta mesmo ou sexta, não é isso? É, na parte da tarde e possibilidade de chuva forte. Temos que ficar atentos então aí com o trânsito também. São Paulo já é complicado o trânsito. Aí quando chove, meu amigo. Irina adora. Só por Deus. E o Caleb também deixou aqui a participação dele. A Geni está dando boa tarde pra gente do Rio de Janeiro. Costa Verde, ó. Seja bem-vinda. Tempo Delivery Novo. Ela tá dizendo que lá está nublado e chuvoso. Olha, então não tá dando praia não. É. Pelo menos hoje. E a Márcia também está dando boa tarde pra gente. E ela disse muito interessante essa matéria sobre a prevenção do câncer de mama no outubro rosa. E ela tá contando que em Florianópolis 24 graus. Tá gostosinho, né? 24 graus. É, temperatura boa. Agradável, tá? Temperatura de primavera mesmo. A chamada temperatura de primavera. Lá no sul que deve ficar, as chuvas devem dar uma estiada e a frente fria traz ela pra cá. Olha só. Daqui a pouco você volta? É isso aí. Daqui a pouco a Raquel vai voltar com o centro-oeste, norte e nordeste, previsão do tempo. E vai voltar com a nossa interatividade, então, né? Deixa o recado aí, Raquel. Conta pra gente de onde que você tá falando, como é que tá o clima por aí. A primavera chegou, tá atrasada. Quem sabe, né? Daqui a pouquinho a gente volta, então. Até já, Raquel. Até já. Raquel volta daqui a pouquinho, porque agora é hora da nossa coluna Pelos Campos, JMP, com o reverendo Mariano Alves Júnior. Hoje, ele leva a gente pra Jornada Missionária em Piquê Carneiro e Iguatu, lá no interior do Ceará. Confira. Na jornada missionária, o reverendo Mariano Alves Júnior visitou o campo de Piquê Carneiro, no Ceará. Um projeto de plantação de igreja em parceria com a Igreja Presbiteriana do Iguatu, no mesmo estado. O terreno já foi comprado e agora será iniciada a construção do templo. Estamos aqui no terreno da nossa igreja em Piquê Carneiro. É uma área de 800 metros quadrados. E aqui é onde a gente tem o sonho e o trabalho de buscar recursos e correr atrás pra construirmos o nosso templo. Então, essa é a área. Nós estamos hoje aqui fazendo o vídeo, dando acesso aí, vocês poderem também ver e sentir aí como é que é a nossa região aqui. Esse é um projeto que faz parte do 105 Brasil. O reverendo Moisés é o obreiro local e está determinado a prosseguir com a consolidação do trabalho. Sou o pastor Moisés Dias, trabalho aqui em Piquê Carneiro, no estado do Ceará, no interior do estado. Estamos aqui nesse campo há alguns anos. Hoje, recebendo com alegria a visita do reverendo Mariano. A gente está vindo conhecer a nossa estrutura e o nosso trabalho aqui. Estamos com perspectivas muito boas. Graças a Deus, temos retomado a caminhada nesse trabalho do ano passado pra cá. A Junta de Pinheiros entrou, nos ajudando com parceria. E esse ano, temos desenvolvido um trabalho muito bom, recebendo, inclusive, novas pessoas, frutos de evangelismo e discipulados que temos feito aqui nesta cidade, nas casas das pessoas. Então, estamos muito alegres com Deus e graças ao Senhor. Temos aqui um espaço pra construção do templo que vamos iniciar em breve. E contamos com a graça do Senhor e você também que nos ouve hoje, pra participar com a gente também nesse projeto aqui em Piquê Carneiro, tá bom? A gente agradece a Junta de Pinheiros, ao reverendo Mariano, pelo apoio, pela parceria e pela visita que está fazendo pra conhecer aqui o trabalho em logo. No mais, Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até as próximas vezes e próximas oportunidades, ok? Até mais. Olá, queridos irmãos. Mais um momento missionário na nossa jornada. Agora no Ceará, naquele calor que só o povo cearense do Piauí sabe fabricar. Nós estamos aqui em Piquê Carneiro. Aqui, onde eu já mostrei aí, você está vendo nas imagens, é a estrutura atual. Aqui é muito difícil de conseguir salão pra alocar na cidade. E foi adquirido o terreno. É uma parceria com a Igreja Presbiteriana do Iguatu. Pastor Edson Márcio, que é o pastor da igreja. O pastor Moisés é o obreiro aqui, que assumiu essa responsabilidade de plantar essa igreja. Tem o terreno. Estão prestes a começar agora a parte estrutural do Alicerce. Para quem sabe o ano que vem, já ter o tempo próprio e assim consolidar mais um projeto do 105 Brasil. A Junta Missionária de Pinheiros é parceira desse campo, tá bem? Ore por aqui, ore por esse projeto. Contribua, faça sua oferta, ok? Juntos pela expansão missionária no Brasil e no mundo. Em seguida, o reverendo Mariano foi a Iguatu também no Ceará, onde se reuniu com o Conselho da Igreja para as tratativas do início da obra em Piquê Carneiro, no mesmo estado. O reverendo Edson Márcio, pastor da igreja e presidente do sínodo, e seus presbíteros empenharam sua palavra com a JMP, reforçando a bênção que é ter o apoio da IPP e se alegrou em repetir as palavras do reverendo Mariano. Só coisa boa! Vival, Junta de Pinheiros, estou aqui, ó, Igreja do Iguatu, pastor Edson Márcio, os presbíteros aqui, pastor Moisés, obreiro nosso lá da parceria lá em Piquê Carneiro, tratando aqui do início da obra da construção do templo lá em Piquê Carneiro. Então pedimos aí a todos que estejam orando, que a Junta Missionária possa, mais uma vez, com essa igreja parceira, trabalhar para promover a construção de mais um templo no estado do Ceará, ok? Tchau, tchau! Fiquem com Deus! Um abraço aí! Só coisa boa! E falando em só coisa boa, a gente tem um recado muito especial para você que quer decorar a sua casa com todo o requinte e a sofisticação que só os móveis planejados da Finger podem trazer para você. São acabamentos diferenciados, pensados especialmente para o seu conforto e para a funcionalidade do seu espaço. Na Finger o seu projeto é personalizado de verdade. A tecnologia exclusiva e a precisão alemã garantem customização única. Fique de olho! Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de oito anos graças ao seu moderno parque fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura há mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda. Entre em contato com o time de especialistas da Finger, solicite seu orçamento, acesse www.fingermorumbi.com.br. Tem Instagram para você visitar também, se apaixonar pelos espaços projetados pela Finger. Arroba Finger Morumbi. Visite lá e siga. Tem WhatsApp também. 011-99018-7891. Finger Morumbi é a sua melhor opção em imóveis planejados. Você já sabe. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente vai estar de volta para você acompanhar com a gente a nossa série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo e os títulos da Seleção Brasileira. E ainda o aumento da idade gera a maior possibilidade de desenvolvimento de lesões articulares degenerativas. Por outro lado, cada vez mais idosos estão praticando atividade física, com bons resultados para o corpo. Mas também tem o perigo das lesões ortopédicas, né? Quem vai participar do Notícias do Bem para falar ao vivo sobre tudo isso é o professor de Educação Física Iago Vinícius. Você quer interagir com a gente? Quer participar? Fique à vontade. Esse espaço é todo seu. Faça sua pergunta, deixe seu comentário, deixe sua sugestão de pauta, diga de onde você está falando, como é que está o tempo na sua região. Daqui a pouco tem mais previsão do tempo, daqui a pouco tem mais notícias do bem. O intervalo é rápido e a gente volta já. Não saia daí. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a Igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que, de fato, estejam comprometidos com o discipulado. Em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br barra EAD Pinheiros e saiba mais. Bela, em quantos dias Deus criou o mundo? Professora Mirela, Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo Ele descansou. E agora uma pergunta para o Daniel. O que Deus criou no primeiro dia? Professora Mirela, Ele criou a luz. Era tudo escuro. Ele falou, haja luz. E ouve luz. Se você tem filhos entre 8 e 12 anos, ou não tem filhos, mas deseja abençoar uma criança, para participar deste projeto, basta entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vamos estrear o programa de TV, a Escolinha de Jesus. São 20 vagas para 20 personagens nessa primeira temporada. O curso preparatório começa agora na primeira quinzena de outubro. Iremos gravar em novembro, com estreia prevista para janeiro. Inscrevendo uma criança, vocês estarão investindo numa nova geração em Cristo. Nosso foco está no reino. Entre no site da Academia Cristã de Artes, emisaca.com.br e abençoe uma criança. Estaremos te esperando. Mamãe, papai, eu quero aprender. Me leva na escolinha da igreja, vou crescer. Mamãe, papai, eu quero aprender. A Bíblia me ensina com Jesus, eu vou viver. A Bíblia me ensina com Jesus, eu vou viver. A Bíblia me ensina com Jesus, eu vou viver. A Bíblia me ensina com Jesus, eu vou viver. É sempre muito bem-vindo. Aliás, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, faça sua inscrição agora. Ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre que estiver começando um programa aqui na IPPTV, sempre que estiver começando um culto ou um evento lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai poder ser notificado, vai poder acompanhar com a gente em tempo real e vai poder ajudar a gente a se tornar cada vez mais relevante nessa plataforma. Passamos de um milhão de inscritos graças à sua participação e a gente precisa chegar em um milhão e meio. Estou contando com a sua participação, estou contando com a sua inscrição e com o seu compartilhamento. Compartilha com a família, com os amigos, compartilha com todo mundo o link do nosso canal. A gente segue de notícia, a queda do preço internacional do ferro e o encarecimento de fertilizantes e petróleo colaboraram para o superávit da balança comercial brasileira em setembro. No mês passado, o país exportou mais de 3 bilhões de dólares a mais do que importou, segundo o Ministério da Economia. De janeiro a setembro desse ano, a balança comercial acumula superávit de mais de 47 bilhões de dólares. O saldo é o segundo melhor da história para o período, perdendo apenas para os nove primeiros meses de 2021. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. E é por isso que as tintas da Qualy Vinyl são indispensáveis. Se você está precisando remodelar o lugar onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. Não importa, a vontade é sua. A Qualy Vinyl, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito facilmente numa loja pertinho da sua casa ou aqui no site. www.qualyvinil.com.br Então você já sabe, né? Inspire-se, transforme, decore, use Qualy Vinyl. E a gente segue com informações aqui no nosso Notícias do Bem. E agora sim, o Matheus Santos vai trazer para a gente todos os detalhes a respeito do crescimento do índice de confiança do empresariado brasileiro. Vamos lá, Matheus? Exato, querido. Com isso, o indicador subiu e atingiu 101,5 pontos, num total de uma escala de 0 a 200 pontos. O maior nível desde agosto de 2021, quando se tinha 102,5 pontos. A alta da confiança foi puxada pela melhora das percepções sobre a situação presente e das expectativas para os próximos meses. O índice de situação atual empresarial subiu 0,7 pontos e chegou a 102 pontos, o maior nível desde junho de 2013. Já o índice de expectativas subiu 1 ponto e atingiu 100,1 pontos, o maior nível desde outubro de 2021. E o índice de confiança empresarial consolida os índices de confiança dos quatro setores cobertos pelas sondagens empresariais produzidas pela FGV Ibre, Indústria, Serviços, Comércio e Construção. A confiança subiu em três dos quatro setores que integraram o ICE. A exceção foi a indústria que recuou 0,8 pontos. A maior alta foi observada na construção, 3,5 pontos. Em seguida, apareceram comércio, 2,4 pontos e serviço, com 1 ponto. Volto com você aí no estúdio. Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Você por dentro de tudo aqui, então, da nossa economia também, no nosso Notícias do Bem. E você por dentro também da previsão do tempo. Haha, chegou a hora de centro-oeste, norte e nordeste. A Raquel continua com a gente aqui. A Raquel também está meio gripadinha. Vocês que estão acompanhando o Notícias do Bem nessas últimas duas semanas, acho que já perceberam que eu estou meio fanho, meio constipado. Dupla dinâmica aqui. É, agora eu passei a gripe para a Raquel. Seja bem-vinda à gripe, Raquel. Mas essa mudança de tempo também, mudanças bruscas, ajuda bastante, né? Esquenta, esfria, chove, aí você toma chuva. Prova de resistência. Não tem organismo que resista, né? Ainda mais quando a gente passa dos 50, assim, que nem eu. Vai ficar mais difícil. Vamos lá para centro-oeste, norte e nordeste, vai. Vamos lá. Quinta-feira, e chove em grande parte da região centro-oeste. Tem alerta para tempestade em algumas áreas e possibilidade de granizo. Já no nordeste, o tempo segue firme, o calor predomina e não tem expectativa para chuva. Em Brasília, no Distrito Federal, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. O tempo fica aberto. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Já na região norte, Santarém, no Pará, vai ter sol com aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 24 e máxima de 37 graus. E em Ilhéus, na Bahia, vai ter sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 25 e calorão de 39 graus. É, Ilhéus, a terra do cacau na Bahia, é lindo lá, viu? Aliás, tem um doce de cacau lá maravilhoso, que não é chocolate, é doce de cacau. Pertinho de Itabuna, Ilhéus e Itabuna, uma cidade do lado da outra. Deve ser bom. É muito bom ali, viu? O litoral sul da Bahia é lindo demais. Mas esses 39 graus, já não sei se é tão bom assim. É bom sim, com aquela praia que tem lá. Só coisa boa. Rapidinho, que o nosso tempo está apertado. Vamos para as interações. A Marli Batista, de Itajubá, está dizendo que lá está calor e algumas nuvens no céu. A Clara Sueli também está contando que lá em Juiz de Fora, 23 graus. Gostosinho, temperatura de primavera. E o Bruno Melo também está dizendo, amando assistir o Notícias do Bem. Que bacana, fique sempre com a gente, estamos sempre aqui. Isso aí. E a Marli está dizendo, só coisa boa, só pegou do Pastor Mariano também. Essa frase do Pastor Mariano já está na boca de todo mundo, só coisa boa. E Reverendo Marcos Severo, conectado Rádio Rumo ao Sertão. Grande abraço, Reverendo, para todo mundo aí da Rádio Rumo ao Sertão. Raquel vai embora, mas amanhã ela volta. É isso aí. Mesmo que esteja gripada. É. Até amanhã, Raquel. Até amanhã. Até. Raquel está de volta amanhã. E você continua acompanhando a nossa série de reportagens especiais sobre a Copa do Mundo e os títulos da Seleção Brasileira. Vamos falar de tricampeonato. Foi em 70, no México. Veja como foi. Pela nona vez, o Brasil disputava mais uma Copa do Mundo. Classificado em primeiro nas eliminatórias, o grupo do Brasil era composto pela atual campeã Inglaterra, Romênia e a tão conhecida Tchecoslováquia. Naquela edição, o Brasil possuía um esquadrão, o chamado time de 70, eleito pela revista World Soccer, a melhor seleção de todos os tempos. Jogadores como Pelé, Tostão, Rivelino, Gerson, Jairzinho, compunham aquele time. Para a gente falar de 70, é importante a gente voltar até 66. Porque em 66, o Brasil vem numa crescente, numa geração vitoriosa. E aí a imprensa, os brasileiros começam a achar que o Brasil ia vencer tudo. Porque era uma geração fantástica. Pelé, gargincha. E não entendendo que aquela geração poderia envelhecer. E foi o que aconteceu em 66. Foi um time envelhecido. A preparação foi, o que a gente pode dizer, muito bagunçada, digamos assim. Você teve vários jogadores convocados, né? E aquilo, os treinadores não conseguiram montar uma base. Quando chega o momento para preparar para 70, E é obviamente que a gente está diante de uma ditadura militar. E isso é importante naquele momento também dizer. Porque tem uma interferência direta do regime, né? Para poder usar a imagem da seleção brasileira. Para, se o Brasil estivesse bem, eles usariam a imagem para dizer que o país estava bem. Se a seleção brasileira de futebol estava bem, o país estava bem. E aí o Aimoré Moreira, que era o treinador, sai. Eles convidam o João Saldanha, que era do Partido Comunista Brasileiro. Para surpresa de todo mundo, porque ele era um crítico da seleção, do regime militar. E aí o João Saldanha, ele monta essa base, que ficou conhecida como as feras do Saldanha. Eles vão para as eliminatórias, ganham tudo. Futebol vistoso, para frente, brilhante. Só que o João Saldanha era muito polêmico. Então ele começou a se envolver com muitas polêmicas pela imprensa. Com a própria ditadura, enfim. Com o Pelé, inclusive, né? E aí ele acaba sendo demitido. Poucos dias da Copa, se não me engano, 75 dias antes que o Zagallo assume. Aí eles convidam o Zagallo, que era bicampeão como jogador. Estava começando a carreira ainda de técnico. O Zagallo assume. E aí dá continuidade a esse trabalho do Saldanha. Mas ele também tem uma importância, porque ele faz algumas mudanças na equipe. Algumas pessoas tiram a importância do Zagallo desse processo. Mas não, ele também tem o dedo, digamos assim, dessa equipe vitoriosa. Na fase de grupos, diferente das outras edições, o Brasil venceu todos os jogos. Mas não foi tão fácil assim. Na primeira partida, contra os tchecoslovacos, o Brasil saiu atrás e teve que virar o placar. Este jogo ficou marcado por um lance que ficaria conhecido como o gol que o Pelé não fez. O famoso chute do meio de campo. Trocam bem a bola os jogadores tchecos. A sobra é para Pelé, que resolve tentar enganar o goleiro. E aí? Quase, 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 quase. A seleção ainda venceria as duas outras partidas restantes e se classificaria para as quartas de final contra o Peru. Passando fácil pelos peruanos, o Brasil enfrentaria o Uruguai, equipe na qual havia perdido em 1950, aqui mesmo no Brasil. Mas de virada, o Brasil venceu e foi a final mais uma vez, contra a Itália. Abriu, esse é Tostão, levantou a cabeça, devolveu para o Contoaldo! Gol! Do Brasil! Tostão enfia, Jairzinho apostou a corrida, matou-se-se com o Jair, bateu! Gol! Gol do Brasil! Acompanho o Binha, Pelé, segura, ajeita, rola, e vai! Gol! Gol do Brasil! Acabou! No estádio Asteca, no dia 21 de junho, mais de 107 mil pessoas estavam presentes para acompanhar o grande evento. Detalhe para essa final é a transmissão, onde pela primeira vez na história, a televisão transmitiu uma partida de futebol em cores. E na partida, o Brasil venceu os italianos por 4 a 1, com o último gol do capitão, Carlos Alberto Torres. Num passe de Pelé, uma pancada do lateral direito estufou as redes. Bola entregue na direção, Nicolau do Aldo, dribla um, dribla dois, é o epílogo de uma festa verde e amarela. Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, fraiu o paquete, passou por ele, lança a penalti a Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto e Salim, correu o Carlinho, atirou, gol! 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 E aí, nessa final, eu acho que é o ápice do futebol brasileiro. Se você for analisar e ver esse jogo, é uma equipe com grandes nomes, é o último jogo do Pelé numa Copa do Fundo. Jairzinho, Tostão, Rivelino. Eles, praticamente assim, aquilo ali é o que se a gente tivesse, vamos colocar, inventar uma obra de arte do futebol brasileiro. Se fosse um quadro, esse quadro seria a pintura dos 4x1 sobre a Itália. Após esse jogo, o Brasil se sagrou a primeira seleção tricampeã mundial de futebol. Por esse feito, o país ganhou a posse definitiva da taça Jules Rimet, como estipulado pelas regras da FIFA. Zagallo se tornou a primeira pessoa campeã como jogador e técnico. E Pelé era o primeiro atleta e único, até os dias de hoje, a vencer três edições do torneio. Amanhã tem o Tetra nos Estados Unidos em 94, hein? E a gente tem mais um recado especial pra você aqui no Notícias do Bem. Você já parou pra pensar que a sua contabilidade precisa atender o padrão de Deus e também dos homens? É por isso que a Contábil Ribeiro está há mais de 35 anos servindo a Igreja Brasileira e missionários ao redor do mundo. Faça a contabilidade da sua igreja com a Contábil Ribeiro. Igrejas de todo o Brasil podem ter essa consultoria. Saiba mais acessando www.contabilribeiro.com.br. Contábil Ribeiro, contabilidade especializada para igrejas. E a gente segue com o nosso Notícias do Bem. Como a gente vem falando aqui nos últimos dias, o número de idosos está crescendo cada vez mais no Brasil. Um fenômeno que também está acontecendo no mundo. Com isso, cresce também a conscientização sobre os cuidados relacionados ao bem-estar e a qualidade de vida dessa população. O aumento da idade gera a maior possibilidade de desenvolvimento de lesões articulares degenerativas, como a artrose ou a osteoporose, que é a perda de massa óssea, aumentando o risco de fraturas. Por outro lado, cada vez mais, os idosos praticam atividades físicas com bons resultados para o corpo. Mas também tem que tomar cuidado que isso pode aumentar o índice de lesões ortopédicas. Quem está com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse tema é o professor de Educação Física, Iago Vinícius. Iago, seja bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Bom te receber. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Boa tarde. Todos me escutando bem por aí? Todo mundo te escutando bem, te vendo bem. Só coisa boa. Iago, conta pra gente. Quer dizer, cada vez mais a população idosa cresce no Brasil. É um fenômeno que também está acontecendo no mundo, né? Nós estamos, inclusive, no mês do idoso, no mês da pessoa idosa. Isso é um bom sinal, mas é preciso ter alguns cuidados também relacionados à forma física, relacionados ao corpo, né? Quando a gente chega na terceira idade. Pois é. A gente sabe hoje que a nossa população está envelhecendo cada vez mais, né? E aí, isso vai acontecendo de uma forma natural pra população, processo de desenvolvimento mesmo. E as pessoas vão desenvolvendo também alguns problemas com a saúde. Então, a gente começa a trabalhar um pouco mais esses cuidados com a saúde dos pacientes pra melhorar a qualidade de vida dele durante esse período dos 60 anos pra cima. Quando a gente pensa em atividade física pra terceira idade. Sim. A gente pensa em atividade física pra terceira idade, principalmente na relação da prevenção. Então, a gente sabe hoje que a prevenção é o melhor remédio, né? A gente tem que pensar em cuidar da nossa saúde e, pros idosos, principalmente, isso é essencial. A gente tem aí várias doenças, várias patologias que acontecem devido à falta da atividade física. Então, hoje a gente já sabe que o idoso mais ativo, falando principalmente das lesões, né? Como você falou, articulares, a osteoporose e tudo mais, a artrose. A gente sabe que a prática regular do exercício físico vai auxiliar tanto no tratamento dessa lesão, desse problema, quanto também na prevenção pra que isso ocorra de uma forma mais suave ou até prevenir pra que ela não ocorra mais, tá? Então, a gente sabe aí que a artrose, que é um problema que a gente tem nas articulações, por exemplo, do joelho, principalmente pros idosos, né? Incomoda e o principal sintoma que eles têm é a dor. E isso vai limitando ele a fazer a prática do dia a dia, a fazer as atividades dele do dia a dia. Então, o exercício físico, ele vai fortalecer a musculatura que envolve aquela articulação e vai auxiliar pra que aquela dor, ela seja menor e que a pessoa também tenha uma maior tolerância a ela, fazendo com que ela continue as atividades do dia a dia sem limitações. Tem muitos pacientes, principalmente os que eu atendo, que deixam de fazer atividades ou coisas que ele já tinha na rotina do dia a dia exatamente por causa dessa dor que ele sentia devido à artrose ou mesmo pelo receio, né? De poder, de não saber se pode ou não pode fazer aquele exercício, aquele movimento. Pois é, quando a gente fala das lesões, né? Quais são as lesões mais comuns e como é que elas podem ser evitadas e ao mesmo tempo manter a atividade física? Muita gente fala, né, da hidroginástica, que é uma opção interessante pros idosos, por conta do baixo impacto, enfim. Mas eu queria que você, como especialista, falasse pra gente aí a respeito das principais lesões e como evitá-las. As principais lesões que a gente tem aí, principalmente nos idosos, são lesões voltadas à parte osteomuscular. Então, as principais que a gente tem aí em relação aos joelhos, né? A gente tem a artrose, que são lesões que vão acontecer naquela cartilagem e vai incomodar muito o paciente se ele não fizer um tratamento. Outro problema muito comum também é na coluna. Nós, né, as pessoas acima dos 18 anos, a gente já tem uma recorrência muito grande de dores na região da coluna e problemas, lesões nessa região. E aí, a partir da terceira idade, isso também aumenta. Aí o pessoal sempre pergunta, né, qual que é a melhor modalidade, Iago, que eu posso estar fazendo pra melhorar, pra prevenir isso? E aí sempre entram com a ideia da hidroginástica, que é uma ótima modalidade, individual, cada paciente, ele vai ter um nível específico de lesão. E aí a gente vai saber identificar cada paciente e orientar ele qual que é a prática regular. O que a gente sabe hoje é que o exercício físico de resistência, né, os exercícios que envolvem carga, ele vai auxiliar muito pra que esse paciente previne essas patologias, essas principais lesões da coluna, as lesões voltadas nas articulações do joelho e até o tornozelo mesmo. E vai auxiliar nesse processo de ganho de força muscular, automaticamente o paciente vai já fazer um processo de prevenção. Lembrando que tudo é dose, a gente chama de dose-resposta, né, na nossa modalidade. Então, nada em exagero é bom e também fazer pouco demais não vai ter resultado. Não adianta eu querer fazer uma maratona em dois dias, sendo que eu nunca treinei antes, eu nunca fiz nenhuma modalidade de atividade física. E também não adianta eu querer fazer todos os dias um percurso muito intenso, que isso também pode prejudicar a articulação, no caso da artrose e da coluna principalmente. Nunca fiz atividade física e agora eu estou numa idade um pouco mais avançada, acho que eu consigo colocar isso na minha agenda, acho que agora é importante e tal. Fica mais complicado, né, começar depois de uma certa idade, porque o corpo não está preparado também, né? É, as pessoas têm muito essa dúvida. Iago, eu nunca fiz atividade física e aí agora, depois, agora que eu estou com meus 65 anos, eu posso começar? Pode e deve, tá, pessoal? A atividade física, ela é um remédio e ela vai auxiliar muito. O que a gente tem que pensar é como eu vou iniciar. É bom ter uma orientação de um profissional, né? Principalmente, de início, a gente precisa, eu sempre recomendo aos pacientes que eles comecem indo ao médico, para que ele tenha uma avaliação do médico primeiro e um aval dele para iniciar a prática. A partir daí, o médico vai trazer para ele as possibilidades também de o que ele pode estar realizando e vai pedir para ele ir para um profissional especialista em movimento. No caso, nós, profissionais de educação física, fisioterapeutas, tá? E aí a gente vai começar essa prática de uma forma individualizada. Não adianta eu colocar um paciente que nunca fez uma modalidade de exercício para começar a realizar ele de uma forma muito intensa. Isso pode ser prejudicial ao invés de trazer benefício para ele. E o paciente está ali exatamente para pensar nos benefícios que a atividade pode trazer. Então, sim, o idoso, a pessoa acima de 60, ela pode e deve iniciar uma prática de atividade física, mesmo que ele não tenha realizado durante a vida nenhuma outra modalidade, não tenha realizado nenhuma prática. É importante sempre a gente começar com doses menores e ir progredindo de acordo com a adaptação do próprio corpo do paciente, né? Principalmente quando se trata de pessoas que têm alguma lesão ou alguma doença crônica, como a hipertensão, o diabetes, ou como lesões, né, principalmente na região da coluna, que são regiões mais sensíveis e a gente tem que tomar um cuidado maior para que esse paciente não tenha uma recorrência de dor ou aumente essa dor durante a prática da atividade física que ele estiver realizando. Muita gente, ou muitos idosos, ou muitos familiares de idosos ainda ficam receosos, assim, vai começar a fazer atividade física, vai se quebrar, vai se bater, vai acabar ficando pior. Não, né, ficar parado é sempre pior. O importante é fazer atividade física com acompanhamento profissional, né, para que efetivamente não se lesione durante a atividade física. Exatamente. Uma coisa que acontece muito, inclusive eu falo muito isso nas redes sociais para os meus alunos, é a relação dessa sensação de dor que ele tem, né, após o exercício. Que a gente tem a relação da dor por lesão e a dor causada pela prática de atividade física, que é o que a gente chama de fadiga muscular. Então, às vezes, o parente, o filho, a filha vem e fala, Iago, minha mãe, meu pai, está sentindo um incômodozinho toda vez que ele faz o exercício físico. Aí eu pergunto onde é o incômodo e eles falam que é na região muscular que foi trabalhada naquele dia. E esse incômodo é comum dentro do processo inicial da prática, né, só que isso vai melhorando. O corpo, ele é muito inteligente, então os nossos músculos, eles se adaptam àquela prática e aquele incômodozinho, aquele que nós chamamos de dor de início e tarde, ele vai passando à medida que a pessoa vai ficando mais treinada. E aí a relação da sensação de dor vai diminuindo à medida que a pessoa vai tendo isso como uma rotina da vida. A prática de exercício físico é uma coisa que a gente não pode parar. A gente tem que continuar porque ela vai progredindo cada vez mais e vai dando mais qualidade de vida e reduzindo principalmente as dores dos pacientes. Mesmo é ficar parado, né? Os antigos já diziam isso, né? Quando você vai ficando parado, os antigos usavam uma expressão, usavam um termo que muita gente nem conhece. Você vai entrevando, né? Você vai ficando entrevado na cama porque você não consegue nem levantar. Quer dizer, tem que fazer, tem que fazer com acompanhamento profissional e isso só vai fazer bem com toda certeza. Tem que só ter cuidado, obviamente, com as lesões e ter o acompanhamento médico até se você tiver uma lesão pré-existente. Se você já tiver uma artrose, se você já tiver uma osteoporose, os cuidados são ainda maiores, né? Exato. Principalmente nessas patologias, a gente já sabe que o exercício físico é essencial. Ele faz parte do tratamento, né? Antigamente, quando a gente estava estudando, logo no início dessas patologias, a gente entendia que o corpo deveria ficar parado, que não deveria se movimentar por risco de fratura ou por aumento da dor. E aí a gente entendeu, com o passar dos estudos, que é o contrário. O exercício físico, por exemplo, no processo de osteoporose, para o paciente que tem o diagnóstico de osteoporose, o exercício físico vai ajudar a ganhar a massa óssea, a aumentar essa massa óssea. Ou seja, o osso do paciente vai ficar mais forte. Automaticamente, esse osso mais forte, ele tem menor chance de fratura, menor chance de quebrar. Então, a gente sabe que o exercício vai auxiliar nisso. Além disso, além da massa óssea, o exercício também vai auxiliar a musculatura que está em volta. Então, o músculo vai absorver mais um impacto. Principalmente, na relação das quedas. A gente sabe aí que os idosos têm um número de quedas maior do que os adultos. E essas quedas podem levar até ao óbito do paciente. Hoje, a gente tem aí a queda como o segundo maior fator de mortalidade nos idosos. Então, a gente sabe que isso é um problema que a gente tem de saúde pública e que tem que ser tratado. A gente tem que pensar muito nisso. E aí, o melhor tratamento que a gente tem em relação à queda são os exercícios. Porque o músculo forte é o músculo mais equilibrado, é o músculo mais resistido. E vai também favorecer a absorção do impacto na hora da queda, se houver essa queda do paciente. A gente aí, os seus contatos, quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, quem quiser te seguir nas redes sociais, né? Como é que a gente te encontra? Vocês podem me encontrar pelo Instagram. Vocês podem me encontrar lá por Iago, underline, né? Que é aquele tracinho embaixo. Idoso ativo. Iago, tracinho, idoso ativo. Lá eu tenho vários vídeos falando, inclusive, sobre quedas, sobre as principais lesões que os idosos têm, né? Eu vou falando um pouquinho sobre patologia, diabetes, hipertensão. Tudo que o pessoal sempre tem dúvidas aí sobre o que o idoso pode fazer. E qual o benefício que o exercício traz para cada patologia. Arroba Iago, underline, idoso ativo. Segue lá o Iago para mais informações. Iago, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias do Bem. Ótimo papo, volte sempre, viu? Eu que agradeço, pessoal. O convite fica aberto aí para você. Sempre que precisar, eu estou à disposição. Tá certo. Muito obrigado, então. Aí com a gente o professor de Educação Física, Iago Vinícius, falando a respeito de atividade física, lesões, né? O cuidado com as lesões, mas principalmente a atividade física para os idosos. Notícias do Bem fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação, pela sua audiência. A gente tem encontro marcado amanhã, a partir das 11h45 da manhã, ao vivo, aqui pela IPP TV, a sua TV missionária. Lembrando que você pode ver e rever todo o nosso conteúdo no IPP Play. youtube.com.br Acesse os vídeos, curta, participe, compartilhe com quem você ama, tá bom? A gente se vê amanhã, então, se dê.